A colisão entre estes dois veículos foi no final da manhã desta quarta-feira entre as ruas Pedro Ramires de Melo e Afonso Pena, no bairro Menino Deus, em Pato Branco. O condutor do Gol sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado pelos profissionais do SAMU para a unidade de pronto-atendimento de Pato Branco. No Onix, ninguém se feriu. Danos registrados nos dois veículos.